Aplausos Bom grupo Conseixo Todos votados Aplausos Muito bem Olha aí, apresentei os seus coelhos Agora muito boa noite, Matimão Boa noite Quando eu moro Acabo a mim então apresentar aqui Estes ilustres dos amigos e exime os músicos no tropeete, mas há um palácio para Pedro Osevelo! Um grande ballerino também. Querem ver? Querem ver? Querem ver? E nós encontramos este rapaz, por acaso lembras-te? Foi ali perto de uma destaque simpática do Elefante Brankman, onde ele fazia uns tripteases fantásticos. E eu lembro, senhor Jano. Mais um pouco. Trombone. Esse sim é um grande músico sério. Não acabo nem que eu leio os parvos, nada disso. Um grande aplauso para Rui Gonçal. Um grande aplauso para a Luísa. E da minha banda, para já há 200 anos. Um grande aplauso para minha querida amiga Júlia Silva. Eu mereçoes bons vídeos. Não sei se lhe conte Não sei se lhe diga O medo do céu Quando os olhos meus viram sua amiga Que fica perdido E a truca é por ela Mas por por céu foi-se apaixonar Pela amiga dela Não sei se lhe esconda Do seu medo tão louco Que os dois corações que ela gosta Mais gostam do outro Não é deste jeito Que eu quero por ela Mas por por céu foi-se apaixonar Pela amiga dela Sei que vai chorar ao seu medo E o que eu mais vai entender Quem é o nosso dia Não estou muito forte E até se esquecer Eu sei que não vai acertar A sua boa impressão Quando o meu coração foi-se apaixonar Pela amiga dela Essa é a palavra Eu sei que não vai ter Tem tudo o seu abraço ver E nunca mais vai viver Quem é a lastria do amor de Flávia Parece esquecer Eu sei que não vai aceitar Se a dor é a razão ou não Mas meu coração pode se apaixonar Com a vida O meu coração pode se apaixonar Com a vida E a vida